Quais são as três categorias do EB3 que muita gente não conhece e realmente não conhecem? A gente conversa com muita gente e essas pessoas chegam sempre e perguntam Poxa, mas eu quero fazer um EB3 unskilled, que é o que a gente mais ouve falar, né? Na verdade, o EB3 se divide em três categorias. O EB3 que é um visto employment-based, como as iniciais, EB, employment-based, ou seja, baseado numa oferta de emprego. Você precisa necessariamente ter uma oferta de emprego, precisa ter um empregador e esse empregador precisa fazer todos os passos ali do labor, onde você vai fazer a aplicação no DOL, no Department of Labor. Vai fazer a solicitação de Privating Wait, vai fazer as publicações, vai fazer aí a solicitação do PERM, que é o Labor Certification, e aí vai aplicar o processo. Esse processo, ele varia muito de tempo, então depende muito do tipo de situação, do tempo que demorou no DOL, o tempo que demorou para fazer as publicações e entrevistas e tudo mais. Está muito difícil falar em tempo aqui, mas a gente estima aqui, por experiência que a gente tem de muitos casos que a gente tem aqui no escritório, em mais ou menos um ano. Então, a pessoa precisa estar mais ou menos preparada para isso. Segunda questão aqui, vamos falar sobre as três categorias. A gente precisa qualificar, então nós temos aí dentro do EB3 três categorias. A primeira delas é Unskilled, que é o mais comum, todo mundo conhece, todo mundo fala, todo mundo opina sobre isso, até pessoas que não conhecem acabam opinando sobre isso, que é aquela pessoa que não tem nenhum tipo de qualificação. Ela não tem nível superior, ela não tem experiência, ela não tem nenhum tipo de habilidade diferenciada, mas ela tem a capacitação para executar aquela determinada atividade. Então, por exemplo, para você exigir que uma vaga de secretária, por exemplo, datilógrafa, ela precisa ter capacidade de se comunicar e ela precisa ter capacidade de datilografar. Se você for contratar alguém para ser, sei lá, um fritador de batata frita do McDonald's, essa pessoa precisa ter capacidade para fritar batatas no McDonald's. E as pessoas falam, poxa, mas muitas vezes, isso é, todo mundo tem essa capacidade. Não, não é todo mundo que tem essa capacidade. Tem pessoas que têm determinado tipo de alergia, tem pessoas que eventualmente podem ter sofrido algum acidente e não ter um dos membros, então ela não vai conseguir segurar com as duas mãos por qualquer razão. Tem pessoas que não podem ficar em pé, então ela não vai conseguir exercer um tipo de atividade. Então, a pessoa precisa estar apta a exercer aquela atividade. É o único requisito aí do unskilled. Segundo, professional. Professional são profissionais, são pessoas que têm sim uma habilidade e têm sim um nível superior, com mais de dois anos. Então, quer dizer, essa pessoa precisa demonstrar que ela tem nível superior e já tem esses dois anos de graduação ou de experiência. Então, são muitos tecnólogos no Brasil, a gente tem esses cursos semelhantes em colleges e coisas afins. Então, essa pessoa precisa demonstrar que ela tem esse nível superior ou semelhante. E a última categoria, que é o skilled. Nós temos o unskilled, o professional e o skilled. Ou seja, pessoas que não possuem nível superior ou tecnólogo ou coisa semelhante, mas elas possuem a habilidade de exercer algo com experiência superior a dois anos. Então, quer dizer o quê? Essa pessoa já tem experiência naquela determinada atividade por mais de dois anos. Essa pessoa tem a qualificação para exercer aquela atividade e a experiência adquirida há mais de dois anos. Certo? Essas são as modalidades do EB3. As pessoas nem imaginam isso. Todo mundo que quer aplicar EB3 fala, não, eu quero aplicar um EB3, ponto final. E não é bem assim que funciona. O seu advogado, converse com um advogado especializado em imigração e ele vai saber dizer para você qual é a categoria que você precisa se enquadrar, quais são os passos, quais são as suas chances e quais são os documentos que a empresa precisa prover para que a gente possa efetivamente protocolar o processo. Deixem as perguntas aqui, a gente vai tentando responder tudo em vídeo para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.